A vitória portista no Estádio da Luz é o tema em destaque na crónica do presidente do Futebol Clube do Porto, na mais recente edição da revista Dragões. Jorge Nuno Pinto da Costa fala numa crença inabalável demonstrada no pontapé de Herrera, que deu a vitória frente ao Benfica e que lançou o Futebol Clube do Porto novamente para a liderança do campeonato. Acreditamos em nós, cremos firmemente naquilo que fazemos e quem nos conhece sabe que não somos de baixar os braços, que corremos e lutamos até ao fim. Era isso, tudo isso, que Herrera tinha na ponta do pé direito, naquele final de tarde, na Luz. Podem até apagar-nos as luzes, mas a outra Luz, aquela força interior, ninguém extingue. É que, feitas as contas, na Luz é o Futebol Clube do Porto que manda. O presidente do Futebol Clube do Porto acredita que nada irá abalar os Dragões na corrida pelo título e que a equipa será guiada por essa tal Luz rumo ao objetivo principal. É impossível de desligar ou destruir, mesmo com planos a médio e longo prazo, e mais ou menos maquiavélicos, mais ou menos indecentes. Pinto da Costa concluiu apelando à nação portista que se una para as três finais que restam no campeonato e que continua a apoiar a equipa, apesar das dificuldades que ainda possam surgir. 270 minutos, mais descontos, menos descontos ou três finais. É tudo aquilo que nos separa do principal objetivo que traçámos. Sempre atentos ao que nos rodeia e sempre seguros de que ainda há muitas dificuldades para superar e muitos adversários para vencer. Contamos com o Mar Azul e, sim, sabemos que nada está a ganho ainda. O Futebol Clube do Porto é a única equipa que depende apenas de si para vencer o campeonato. O próximo jogo é na Madeira, frente ao Marítimo.